E o Ministério da Integração Nacional vai disponibilizar mais 5 milhões de reais para apoio às vítimas das cheias no Acre. Do total, 4 milhões de reais vão para o governo estadual e 1 milhão para a capital Rio Branco. Este recurso será usado na compra de medicamentos, colchões, alimentos, água potável e também no pagamento de aluguel social para os desabrigados. O dinheiro vai manter ainda serviços essenciais, como coleta de lixo, transporte e desobstrução de vias públicas. Com a nova liberação, chega a 10 milhões de reais a ajuda do governo federal ao Estado.